Fala meus amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, espetacular, você é um fissurado por brócolis, adora comer brócolis, vive sem brócolis. Vamos aprender a plantar brócolis para você, se liga no vídeo. Bom, galerinha, é o seguinte, preparei aquela terra, como sempre faço, um pouquinho de areia, terra e húmus de minhoca, e aí o que eu vou fazer, gente, tá? Eu geralmente eu faço, eu coloco as sementes, tá? Ó, vocês vão ver aqui, ó, eu vou colocar, vou espalhar as sementinhas por aqui, tá? Dou essa espalhadinha boa aqui, sementinha de brócolis, e aí o que eu faço, tá? É um costume meu, dou só uma embaralhadinha assim nela, Tá, aí cata um pouquinho assim, um cantinho aqui, ó, ó, pra dar só uma pouquinha, não coloco muita, não gosto de colocar muita terra por cima, tá? Eu prefiro ver o brotinho quando ele tá saindo, aí se eu precisar ajustar, se tiver alguma pedrinha, alguma coisa, isso aqui eu peguei da composteira, eu prefiro, porque daí eu consigo, ó, vocês estão vendo até um pedacinho de casquinho de ovo aqui, Então é importante, porque senão, gente, você deixa muito socado de terra ali em cima, e aí você não vai conseguir fazer. Fiz isso, finalizei, e agora o que que eu faço? Gente, eu vou fazer a rega, tá? O que que eu faço? Nessa primeira rega eu uso um borrifador, porque o problema de você fazer com um regador é porque você vai jogar essas sementes muito lá pro fundo, é muito, acaba sendo muito pesado, né, a queda de água pra essas sementes, então é importante que você, ó, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que ela fica depois de uns dias. Depois daquela rega ali, gente, ela vai ficar desse tamanho aqui, tá? Ah, Jones, nossa, que rápido! Claro, isso aqui, esse tamanho aqui, ó, ela vai levar mais ou menos pra ela ficar um mês, um mês e pouquinho, tá? Ela já começa a ficar, você planta ela em um lugar que tenha bastante sol, tá? E aí você vai ter os seus brócolis já começando a florescer. Então assim, ó, faça aí todos os dias, deixa, dá uma regadinha boa nela, tá? Pra o seu brócolis crescer. E não esqueça de deixar ela no sol, pegar bastante sol de 3 a 4 horas por dia. É isso, muito simples, daqui a pouco você já tem brócolis orgânico para você comer. Se você gostou, dê um like, que é muito importante para o nosso canal o seu like. E é muito importante que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, discuta as hortas orgânicas com seus amigos, não deixe de falar disso, porque as pessoas andam consumindo veneno. Ok? Um grande abraço pra você, se inscreva no canal e até a próxima. Se liga nos próximos vídeos, toda semana tem vídeo novo no canal. Um grande abraço.